E aí meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Vídeos. Estou aqui com esse óculos parecendo um sei lá o que, porque olha o que eu ganhei, olha o presente. Infelizmente eu contraí a tal da Covid, e um dos sintomas da Covid é fraqueza, né? Dá uma fraqueza no corpo e tal. E aí de madrugada eu fui ao banheiro fazer aquele xixinzinho romântico, me deu uma tontura, fraqueza, plau, bati a cara no chão, abri o supercílio. Então vocês vão me ver com esse óculos aqui, tá certo? E gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que eu estou doente, Eu estou aqui febrio, me sentindo mal, mas mesmo assim eu vou gravar meus vídeos aqui pra vocês, porque eu me sentiria ainda pior se eu deixasse de postar vídeo. Mas enfim, eu vou me esforçar aqui pra fazer um vídeo bem bom. E hoje nós vamos ver tweets engraçados dos famosos no Twitter. Não, tweet no Twitter não, tweet no Facebook, seu jumento. Aí, deve ser o que eu tô com Covid, aí fico burro. Pra falar a verdade, eu nem uso o Twitter, gente, nunca usei. Mas outro dia eu vi um tweet do Padre Fábio de Melo que postaram no Instagram. Até o padre usa o Twitter e eu não. Aí eu tive essa ideia, eu falei, e que tal o seu caçar com tweets engraçados dos famosos e fazer um vídeo? Pois tá aqui o vídeo. Pode ser tweet engraçado ou tentativa de ser engraçado. Porque tem gente que tenta ser engraçado, mas não é engraçado, entendeu? Tipo eu assim. Mas vamos lá, eu vou pesquisar aqui, botar no Grogu tweets engraçado. E vamos ver, vou ver aqui junto com vocês. O Whindersson Nunes tweetou, vou cochilar uns 15 minutos pra não ficar com cara de sono. Eu acordando 5 horas depois. Começamos bem. O Whindersson Nunes é engraçado. O Whindersson ser engraçado é a mesma coisa da água ser molhada. As duas coisas estão juntas. Eu quero ver tweets de outros famosos que não são engraçados. Já pensou o William Bonner sendo engraçado? Você já imaginou? Eu imagino o William Bonner todo fechado o dia todo. Só dá boa noite pra todo mundo. Às vezes nem tá de noite. 7 horas da manhã ele acorda. Boa noite. Pra mim o William Bonner é isso. Aquele cara sério que dá boa noite. Seria muito massa ver ele fazendo uma piada. Mas eu acho que nem Twitter ele tem, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Sabrina Sato comentou. Sim, eu reciclei as forminhas do aniversário da Zoe. É, pior que tá parecendo mesmo, viu bicho? Agora eu fico pensando. O que que dá na cabeça de uma pessoa usar uma roupa dessa? Nada contra. Tipo, moda, tá ligado? Moda, estilo. Moda, beleza. Mas, poxa. Vamos admitir que o negócio é estranho. Ela deve pensar. Hoje eu tô tão gostado que eu vou botar uma roupa de bombom. Vou me vestir de bombom. Que dane-se. É muita autoestima. Mas muitos artistas usam essas roupas diferenciadas, né? Eu mesmo não teria coragem de usar essas roupas. É por isso que eu não sou artista. Quer dizer, eu até sou um pouco artista. Mas não a esse ponto de usar essas roupas. Às vezes eu fico feio usando roupa normal. Você imagina eu vestir de bombom. É espantar o povo no meio da rua. E eu me prender. Falar, você está perturbando a paz da sociedade. Mas enfim. Essa aqui eu não achei tão engraçada assim. Eu vou dar nota pras piadas agora. Vamos analisar aqui. Avaliador de piada. Eu dou nota 7 pra esse aqui. Eu vou dar nota 7. Tô me sentindo boninho na dança dos famosos dando nota. Aí o padre Fábio de Melo. Olha o padre. Esse padre é doido, ó. Não, Deus me perdoe. É um padre muito bacana. Como dizia a Vanessa da Mata. Ai, 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 ai. Ai, quando tu vê um padre zoeiro, tu pensa, gente, tem alguma coisa errada que não tá certa. É quebra a expectativa. É tipo o William Bonner. Se o William Bonner fosse engraçado. Mas eu gosto desse padre. Acho que todos deveriam ser assim mesmo, descontraídos. Afinal de contas, somos seres humanos Arakenedos. A gente se diverte, a gente brinca. Nota 7 pra essa piada, viu, seu padre? Só dei 7 porque você é padre. Porque a piada foi meio coisadinha. Felipe Neto agora. Vamos ver. Posso não saber nada de química ou matemática, mas ser tudo de frentes. Poxa, Felipe Neto. Agora você forçou, negão. Foi tão engraçado quanto um carrapato nas costas de um priquito. Foi tão engraçado quanto o William Bonner. Pronto, hoje eu só falo de William Bonner nesse vídeo. E antes que alguém pense que eu odeio o Felipe Neto. Ai, tá falando mal do Felipe Neto, ele odeia. Você está certo, eu odeio... Não, brincadeira. Muito pelo contrário. Eu acho o Felipe Neto um excelente empresário, um dos maiores do Brasil. Eu admiro por causa disso aí. Às vezes fala besteira, fala. Mas que que não fala, não é verdade? Eu falo besteira, tu fala. Todos nós fazemos besteira. Essa piada aí, Felipe Neto, eu dou nota 5. Vamos dizer que ele quis fazer uma piada, né? Então eu vou dar nota 5. Ah, não acredito. Chega a bater na câmera. A câmera saiu do lugar. Deixa eu ver se está gravando. A câmera saiu do lugar, gente. O William Bonner tem Twitter. Ah, eu não acredito. É aquilo que eu sempre digo. Boa noite. Jesus, o William Bonner fez piada, meu Deus. Ai, minha garganta. 2020, o que que está acontecendo? Eu juro pra vocês, gente. Eu vou tirar até meus óculos. Eu juro pra vocês que eu não sabia que ele tinha um Twitter. Estou falando dele aqui por acaso. E por acaso o homem aparece aqui. É brincadeira. Estou em choque. Por essa nem a previsão do tempo esperava, viu? Sem palavras. Vou deixar essa piada aqui até sem nota. Porque é impossível avaliar o que não existe. Isso aqui não existe. Eu prefiro acreditar que o William Bonner não faz piada e não tem Twitter. Vamos ver a Anitta agora. Olha, a Anitta tem uma piadinha aqui também. Deixa eu ver. Meu dia dos namorados será complicado. Eu e meu namorado somos muito diferentes. Por exemplo, eu existo e ele não. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas gerou identificação. Porque eu tenho certeza que muita gente aí em casa pensou a mesma coisa. Falou, ah, eu sou igual a Anitta. Meu namorado também não existe. Gostei, gostei, gostei. Anitta demonstrando aí que além de excelente cantora, excelente dançarina, compositora, empresário e milionário, é também engraçada. É ou não é de cair o toba da bunda? Se por acaso amanhã sair no jornal, Anitta voa igual passarinho. É, normal isso aí. Nada mais me surpreende vindo dessa mulher, tá entendendo? Nota 8 pra você, Anitta. Nossa, elogiei tanto a mulher pra dar nota 8. Tô exigente, viu? Mas é porque eu sou o júri técnico da dança do Somoso, tá ligado? A nota é sempre mais baixa mesmo. Lucas Lima agora. Será que é o Lucas Lima jogador do Palmeiras ou o Lucas Lima da Sandy? Pela cara de bom moço, deve ser o Lucas Lima da Sandy. Papai, como eu nasci? A gente juntou todo o amor que tinha no coração do papai com todo o amor que tinha no coração da mamãe e tu nasceu. Que nem um pterodáctilo. Isso, filho. Igualzinho pterodáctilo. Ah, gente, essa daqui eu gostei. Achei fofinha. Deve ter sido uma conversa dele com o filho dele, né? Papai, eu nasci igual ao pterodáctilo? Aí ele nasceu, meu filho. Nasceu porque faz todo sentido. Aonde é que tu viu que... Aonde é que tu viu um pterodáctilo? Nascer dessa forma? Você tá vendo muito o filme, viu? Trausando o droga, menino. A criança ia ficar traumatizada. Ia falar, não, papai, eu quero ser um pterodáctilo. Coitado, gente. Mas, enfim. Nota 8 aqui porque eu achei muito fofinho. Arnaldo César Coelho. Já estou em um hotel, comendo um japonês para depois dormir. Estou moído da viagem. Oxê, menino. Pode ir, Arnaldo. Que que é isso, rapaz? Comendo um japonês. É brincadeira. O que o japonês te fez, moço? Pra tu tá assim, devorando o pobre? Precisava expor intimidade dessa maneira. Tá claro que o Arnaldo não queria ser engraçado. Mas ele acabou sendo mais engraçado que todo mundo aqui. Porque, né? Eu só fiquei com pena do japonês. Mas, até aí, beleza. Vai que o japonês gostou também. Nada mais a declarar. Nota 10 pra você, viu, Arnaldo? Luciano Huck. Daqui a pouco eu posto uma foto do meu peru. Com todo respeito, Luciano Huck. Você é um excelente apresentador. Mas vai mostrar teu peru pra tua mãe, rapaz? Tem ninguém interessado aqui? Vem teu peru, vem. Ai, do bem, doido. Isso é o canal da família brasileira. Eu não posso permitir esse negócio de baixaria aqui, não. Agora eu tô começando a ficar chateado. Que é um comendo japonês, o outro mostrando peru. Que negócio é isso aqui? Patifaria, rapaz. Nota 5. Achei de muito mau gosto. Só não vou dar uma nota menor pra não ser deselegante. Que eu sou um rapaz... Eu sou um gento, irmão. A minha encada é... Se eu derrubar, quem pega? Pronto. Do nada o vídeo virou uma bagunça. O cão que vai pegar teu sabonete. Só se for o cão. Angela Bismarck agora. Meu quarto tá uma bagunça. Tá tudo de esperma pro ar. Não. Agora parou. Agora a gente parou esse vídeo aqui, né, produção? Tá pensando que isso aqui é bagunça? Que patifaria é isso aqui? Me desculpe, viu, gente. Essa baixaria aqui saiu de meu controle, infelizmente. Por isso que eu vou ter que finalizar o vídeo, tá certo? Mas se você se divertiu com esse vídeo, em algum momento você deu uma risadinha, por favor, deixe seu like. Ative o sininho de notification e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.